Quando a gente tá falando de sílica cristalina pra higiene ocupacional, surge aquela eterna dúvida. Na hora de fazer medição, faço poeira total ou poeira respirável? Se você tem essa dúvida, quer saber mais sobre esse assunto, acompanha esse vídeo aqui. Pois é, existem três formas de fazer a avaliação segundo o anexo 12 da NR15. Eu não vou entrar nesse método aqui, eu já discuti bastante sobre essa questão dos três limites aqui. Eu vou deixar um card aqui em cima pra você, né? Aqui quer dizer, pra você assistir um vídeo que eu discuto mais sobre essa questão de qual limite utilizar, qual agente que vai utilizar. Mas o que eu quero dizer até aqui é fazer a amostragem então, poeira total ou poeira respirável? Então vamos lá. A gente tem que definir primeiro qual que é o nosso trabalho. O que um higienista ocupacional faz? Um higienista ocupacional faz gestão de riscos físico-químicos e biológicos por meio de ciência. E ele faz isso utilizando as fases de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos pra segurar o bem-estar e a saúde dos trabalhadores e da comunidade ao redor. Então se a gente tá usando ciência, se a gente tá fazendo gestão, gente, esquece esse negócio de insalubridade. Pelo amor de Deus, quem gosta de papel é cartório. Eu vi essas frases esse dia, não é minha não, tá? Eu tô reproduzindo aqui, eu não vou nem falar quem que é porque eu não lembro. Mas eu vi, eu achei genial. Quem gosta de papel é cartório. E a minha frase que eu falo nessa aí é que não seja um office boy, entregador de papel. Então não se junte ao office boy e ao cartório, não seja um entregador de papel, porque é insalubridade entregar papel. O seu papel é fazer gestão. Então o que nós temos que falar é como que a gente vai fazer gestão de higiene ocupacional. O que que a ciência hoje fala sobre exposições ocupacionais à sílica cristalina? Quando eu tenho um trabalhador exposto à poeira que contém sílica livre cristalina, você tem que pensar o seguinte, quais são os efeitos toxicológicos que essa substância química pode causar no corpo? Então a gente tem que pensar isso. Então o higienista ocupacional sempre tá pensando, ó, exposição, toxicidade, vias de penetração no organismo, efeitos toxicológicos, o que que vai causar? Quando a gente tá falando de sílica cristalina, eu tô falando de pneumoconiose, ou seja, acúmulo de partículas dentro da região de troca de gases dos alvéolos. Isso é uma das doenças que a gente pode falar. Então eu tô falando lá na região de troca de gases. Tô falando também de câncer de pulmão. Também ocorre pelo mecanismo de ação da sílica cristalina dentro do alvéolo, lá dentro da região de troca de gases, e possível mesotelioma, que é também um tipo de câncer da região de troca de gases. Então, meu cara, quando eu tô falando de sílica cristalina, eu tenho que fazer gestão baseado em fração respirável. Então o respirável tá definido. Tá definido na CGH, tem uma norma ISO que define isso, e a definição é simples, são aqueles particulados que tem tamanho aerodinâmico suficiente pra penetrar no seu sistema respiratório e se depositar na região de troca de gases, ou seja, lá nos alvéolos. Então a gente tá falando daqueles particulados com um diâmetro menor do que 4 micras. Então são particulados muito pequenos. Por quê? Os particulados de tamanho maior, eles vão se depositar em outras regiões do trato respiratório, seja no trato respiratório superior ou na região torácica do trato respiratório, e os mecanismos de ação que a gente tem dentro do nosso próprio organismo vão conseguir tirar essas partículas daí e não é previsto nenhum dano significativo pelo acúmulo dessas partículas dessas regiões. Então a gente não espera que haja, dessa forma, um dano significativo. A toxicidade de partículas totais, vamos dizer assim, é desprezível. Lógico que nas partículas totais a gente tem as partículas respiráveis, mas quando eu tô falando de gestão, então sílica é respirável, é simples. Então se você vai fazer gestão, você vai colocar no seu PGR, esquece esse negócio de total, pelo amor de Deus, você vai sempre trabalhar com sílica respirável, porque eu tenho que entender os efeitos que podem causar no corpo. Outra coisa, se eu tô fazendo insalubridade, igual eu já te falei, já colocamos o vídeo aqui em cima pra você, então esse vídeo vai estar aí disponível, a recomendação é que você utilize também o respirável. Lá tá tudo explicadinho, assista esse vídeo aí, tá tudo explicadinho, tintim por tintim lá. O respirável também, porque é a fração que pode causar dano. Inclusive existem vários e vários e vários e vários estudos que falam que quando você tem sílica cristalina de tamanho aerodinâmico maior, você não tem grandes preocupações toxicológicas. Vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo prático, porque senão você teria que estar com medo. Você já foi na praia, né? Provavelmente aqui você já foi pra praia. E na praia tem areia. Não sei se você sabe, areia é sílica. E na areia, ali a gente tem sílica amorfa, que não causa grandes problemas. E temos também sílica cristalina. Se você pegar aquela areia da praia e fizer uma análise, você vai encontrar uma quantidade significativa de sílica cristalina. Mas e aí? Por que o vendedor da praia não tá tendo silicose? Por que as pessoas que moram na região próxima, ali a praia, não estão tendo silicose? Por causa, única e exclusivamente, de tamanho de partícula. As partículas são muito grandes. Elas não são respiráveis. Eu tenho que me preocupar com isso? Então preste atenção. Toda vez que você for fazer um reconhecimento de riscos, você tem que olhar no tamanho cristalino. E isso eu falo demais dentro do método Agalofácil, que é o meu treinamento pra te deixar completamente seguro, pra avaliar qualquer risco químico e se destacar no mercado de SST. Os profissionais que dominam os agentes químicos, eles ganham pelo menos 50% a mais. E os meus alunos são a prova viva disso, porque esses conceitos aqui a gente aprofunda, consegue detalhar melhor dentro do método Agalofácil, porque eu tenho 65 horas de videoaulas gravadas com você e um curso reconhecido pelo Ministério da Educação, que você vai receber um diploma. Então isso eu consigo abordar e te explicar melhor, e desde o básico até o avançado. Então se você quiser conhecer o método Agalofácil, o link tá aqui na descrição desse vídeo, veja se é pra você, se você quiser entrar, entra agora e comece a se transformar. Mas a dica que eu quero deixar pra você aqui é o seguinte, faça um bom reconhecimento de riscos e veja se aquele tipo de processo em que você está fazendo reconhecimento de risco tem a capacidade de gerar partículas de um tamanho respirável. Porque caso contrário, sejam formadas apenas partículas de um tamanho maior, que não são capazes de atingir a região de troca de gases, o risco à exposição assíclica desprezível é baixo, porque ela não vai atingir o órgão aonde ele tem que atingir pra desenvolver as doenças. Então fica a dica aqui pra você dominar os agentes químicos. E aí, você gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui e se inscreva nesse canal pra receber todos os nossos conteúdos em primeira mão e eu espero que você esteja aí trilhando um caminho pra você dominar os agentes químicos e se destacar nesse mercado. Um grande abraço, até o próximo vídeo e que você continue respirando bem por aí.